Abertura Aplanda Ai 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 Alguém chegou mostrando Fotos com cenas forte de alguém te beijando A Loranne Beb… Dobra a produção ai Que a gente bebe Eu mandei saudade Ela mandou Joia que sep Então cega e suave e toma Eu sigo sofrendo E bebendo cana Alona Beb… Toda a produção aí, que a gente deve Eu mandei saudade, eu mando vida que segue Não segue só de volta, eu sigo sofrendo e bebendo drama Só se não gosta Me traz uma gelada pra mim, por favor E só de pensar a boca já secou Dessa vez não foi brincando Ela terminou e não tava lá Ai, 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 eu já tava prevendo Você nunca me moqueou por tanto tempo Ai, 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 alguém chegou passando Matos com cenas fortes, alguém te beijando Oh, oh, oh Alô, ontem, toma a produção aí Seu chacoara A gente deve Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Não segue só de volta, eu sigo sofrendo e bebendo drama Alô, ontem, toma a produção aí Seu chacoara Eu mandei saudade, ela mandou vida que segue Não segue só de volta, eu sigo sofrendo e bebendo drama Alô, ontem, toma a produção aí